Oi gente sejam todos bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo hoje é um ver coisas incríveis naquele que vocês nunca imaginaram que poderá ver e nesse vídeo representar o que seja com essas brancadeiras mais comum né os que sabem de mais coisas só que eu comecei a mostrar a uma das coisas muito especial e interessante nem esse é um lugar onde conseguir deparar as montanhas além de deparar também sabe conduzir numa boa forma não acompanha o que ele vai apresentar para vocês e vocês que moram em Vlancolo e outros países também eram ver como são as brancadeiras aqui em África Moçambique E aí Ah! 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 Oh! Dja, dja, dja dja! Woah! Uh! Oh, dad Ô! Dja, dja! Dja, dja, dja... Dja, 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 dja... SčtListen! G skillet-dja, tj. Dja, djaa, dja... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!